Cão do gangsta, nós não admitimos abuso, nós somos taxista não político. Os generais da Nata tomaram de conhecimento o que o gangsta fez. Vocês publicaram ou publicaste o número do doutor Francisco Castro Paciente, presidente da Associação Nacional dos Taxistas de Angola, Nata. Você borrou o topão no gasóil. Cão do gangsta, preste bem atenção que a tua guerra agora é com a Nata. Nós, a Nata, no município de Viana, distrito do Zango, vamos trabalhar dia 31. Preste atenção, motoqueiro, preste atenção, zunguera, preste atenção, lotador, dia 31. E vamos te mostrar por a mais b quem é a potência dos taxistas em Angola, a Nata. Quem fala pra ti é o general Papachegó, secretário da Nata no distrito do Zango e líder do conselho da Nata no município de Viana. Mano, você cagou no teu próprio pão. Você brincou com o presidente Francisco Paciente. Mano, pergunta a quem nos conhece. Nós somos mora maluco também. Se você é maluco, nós somos o último maluco que tem nesse país. Vamos te desafiar. Você é o tosse político, não deveriais errar. Vamos te desafiar. Que dia 31, no município de Viana, todos vão trabalhar. Toma nota. Toma bem nota. Dia 31, Viana, Zango. Todos vão trabalhar. Quem fala pra vocês, o papachegó. General da Nata. Terminou. Vamos embora. Vamos embora.